Galera, eu tô aqui mostrando esse gafanhoto morto aqui. E galera, eu já dei esse gafanhoto aqui pra ele morrer, ele tava voando. E aí ele acabou caindo nesse pote aqui de margarida. Margarida, margarina, galera, não sei o nome. Ele caiu, tava com lama, e aí ele morreu, galera. E a lama tava, ele caiu tão forte na lama que arrancou as duas patas pra ele. E uma pata, galera, eu coloquei lá no formigueiro das formigas Lava Pés. E elas já colocaram ele pra dentro em segundos, a perna do gafanhoto. Agora eu vou pegar outra. Bem, galera, eu já tô aqui nesse formigueiro aqui, que não é de Lava Pés. Mas são de umas formigas que tem mais ou menos o tamanho de uma formiga Lava Pé. E galera, eu já tô aqui com uma perna de formiga lá, na verdade de gafanhoto. Agora eu vou colocar aqui e as formigas vão devorar, galera. Galera, não veio nenhuma formiga até agora. Aí, ó, tá vindo uma, galera. Tá vindo uma. Nossa, tá vindo uma, galera. Quer dizer, veio uma. Olha ali, veio uma aqui, galera. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Ali, ela vai puxar a perna de gafanhoto. Veio duas agora, galera. Aí, olha aí, ó. Tem uma outra aqui também, ó. Tem uma outra aí também. Olha aí, ó. Olha, galera, ela pegou. Pegou, pegou, pegou. Nossa, agora ela pegou, galera. Uma formiga dessa espécie aí pegou. Essa formiga aqui que tá aparecendo na tela, que é menor do que essa, é aquelas formigas doceiras, tá, galera? As formigas doceiras, que elas se alimentam de doce. Olha aí, galera. A formiga agora tá fazendo força pra levar essa perna de gafanhoto pra dentro. E, galera, olha que agora o vídeo vai ser um pouquinho mais, mais grande do que os, do que aqueles outros lá, um pouquinho mais grande. Mais ou menos até uns cinco minutos, galera. Eu vou ficar aqui esperando as formigas virem e dê. E a hora que tiver, e a hora que virem mais formigas, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos pretos? É os espinhos, uns espinhinhos. Que nem dá pra perfurar, galera. Que é uns espinhos pretos. Mas só que são bem menores do que as formigas. Do que essa formiga aí. Bem menor. Agora, galera, a formiga vai pegar e tem outro formigueiro aqui, galera. Mas aqui, esse eu acho... Olha aí, o canto de barro. Agora aqui, ó. Esse formigueiro, galera, ele tá dentro de casa. Aquele outro lá, a outra perna, de gafanhoto, era lá na calçada. Aqui, ó. Aí dentro é um formigueiro de formiga, galera. Que eu fiz um formigueiro aí. Eu fiz esse aí com ferrinho. Esse formigueiro aí, pá. Pra talvez vir alguma formiga. E veio mesmo. Olha que ela tá andando aqui no coiso, galera. Tá vendo? Olha aí, ela tá agora, galera. Aí, ela pegou a perna dele, galera. Mas eu acho que ela não vai conseguir, é... É... Talvez carregar a perna inteira. Tá vindo mais ajudantes ali, galera. São os operádios aqui. Esses aqui são os operádios, ó. É a hora que vem muita formiga, galera. Eu vou falar pra vocês. É... É, galera. Bem que não dá pra ficar esperando, né? Vem muita formiga. Eu acho que vai demorar. Então, galera. Eu já tô aqui esperando vir mais formigas, né? Porque no caso não veio formigas mais. Mas só que eu podia pegar as formigas que estão aqui de fora. Ela já pegou ali pela... Pelo joelho do gafanhoto, tá, galera? O joelho... Esse aí deve ser o joelho dele, pelo menos, né? Porque... Uma perna e outra perna assim. São duas. E olha, galera. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui. A câmera. Eu vou chegar a câmera mais perto. Pra vocês... Pra vocês verem melhor dentro do formigueiro. E também a perna do gafanhoto. A perna do gafanhoto dá pra ver muito bem, tá, galera? E agora eu vou dar um zoom aqui, ó. Agora eu virei aqui o celular. Pra vocês verem melhor. Agora... E olhem bem lá dentro, ó. Tá vendo? Olhem bem dentro do formigueiro. Não dá pra ver tudo ele, mas dá pra ver ali, ó, galera. Um pouquinho de terra. E onde você vai? Onde você vai? Tem uma... Tem uma outra aqui, galera. E tem uma aqui. Tem uma aqui. Olha aqui, galera. É essa aqui, ó. Ela podia ajudar essa, né? Vou pegar ela. Ai, galera. Eu tenho que pausar o vídeo. Pronto, galera. Já fiz a formiga vir até a perna de gafanhoto. Pra as outras ajudarem, tá? E olha aqui. Uma já... Uma pegou no pé. Outra pegou no joelho. Outra... Vixe. Tem duas, galera. Ah, tem duas mesmo. Mas tinha uma ali, galera. Onde que ela foi? Onde que ela pensa aqui? Vai, galera. Olha aqui. O vídeo, então, vai ser maior do que cinco minutos, tá, galera? Então... É que hora que vim... Olha aí, galera. Tá brigando por causa da perna do gafanhoto, velho. Mas... Mas, galera. O vídeo vai até mesmo uns sete minutos, galera. Agora eu vou... Ali, galera. Aqui, ó. Eu vou tentar focar bem aqui essa formiga. Aqui, galera. Eu não tô... Eu não tô tão perto dela. Aqui agora focou, galera. Olha aí como é que... Que as formigas são bonitas. É, tá vindo pra tela, galera. Tá indo pra quê? Meu Deus. Agora ela foi longe, galera. Olha ali, galera. Olha ali, galera. Olha onde... Cadê? Ah, meu Deus. Nossa. A perna de gafanhoto tá sendo carregada. Ela quer... Que que você quer, velho? Olha... Oh, galera. Agora sim, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa filmagem é incrível. Olha, galera. Olha aqui, galera. Tá muito... Tá muito, 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 muito mesmo, galera. Nossa, peraí. Eu vou ter que pausar o vídeo, tá, galera? Nossa. Aqui, galera. Eu tô filmando aqui, galera. Pra vocês, ó. Olha aqui, galera. Olha... Olha aqui. Ela tá levando pra dentro da colônia. Olha que incrível, velho. Eu vou ter que pausar o vídeo aqui. Eu acho que tá chegando em tamanho atingido. Gal... Nossa, galera. Olha aí, olha que que... Olha que que aconteceu, galera. Meu Deus do céu. Galera, eu vou ter que gravar a parte 2. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau.